A comunidade considera o governo-lei a capacidade a tuzer lixo e a capital dele. A comunidade considera o lixo continuando a ser problema e a capital dele tem o governo-lei a capacidade a tuzeri. Também a comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde. A comunidade-seira o governo-lei a capacidade a tuzeri não tem o impacto na saúde.